Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um biscoitinho, bolachinha, sequilho, não sei como posso chamar essa receita. Vamos chamar de sequilho. Bem fácil, vai pouquíssimos ingredientes, somente 3 ingredientes e fica uma delícia. Se você quer aprender, já cola aqui comigo e não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no meu canal. Então vamos para a receita. Então pessoal, a gente vai precisar de uma tigela, uma tigela assim ó, vamos precisar de 500 gramas de amido. Eu vou usar essa marca aqui. Essa foi bem baratinha, acho que 3 e alguma coisa. 3,98, 4 reais. E também a gente vai precisar de 395 gramas de leite condensado. Aí vai da sua preferência, eu vou usar esse. E a gente vai usar também margarina sem sal. Se você tiver com sal, também serve. Eu vou usar essa sem sal. E eu vou usar 250 gramas da margarina sem sal, temperatura ambiente. Agora eu vou misturar todos os ingredientes aqui nessa tigela. Pessoal, pensa numa receita fácil, que ainda dá pra você ganhar um dinheirinho aí. Colocar esses biscoitinhos num potinho ou num saquinho. Gente, dá pra ganhar dinheiro. Ó, colocar aqui nosso amido. Agora o leite condensado. Agora a gente vai colocar a margarina. Se você não tiver balança, é só pegar a metade, né? Porque como vem 500 gramas, a gente vai pegar a metade. Mas se você tiver uma balancinha também, melhor ainda. Ó, dividiu no meio, coloca a metade da margarina. Ó, foi metade. Vou botar um pouquinho aqui. Agora é só mexer tudo aqui. Vou mexer por enquanto com a espátula aqui. Aí depois a gente vai colocar as mãos. Se você quiser usar a luva, melhor ainda. Aí agora aqui é juntar os ingredientes todos. A hora que começar a soltar da sua mão, a massa tá pronta. Tem que soltar da mão. Ó, como é que tá. Não pode ter nenhum gruminho de maisena. Tem que misturar tudinho aí. E fica uma massinha bem gostosinha de trabalhar. E fica uma massinha bem gostosa. Aí pessoal, depois que a gente uniu todos os ingredientes, a massinha fica assim, ó. Ela tem que se colar da mão, ó. Viu? Agora a gente vai pôr o forno pra aquecer a 180 graus durante 15 minutos. Enquanto isso a gente vai enrolando. Vou lá ligar o forno. Já preparem esse tabuleiro aí. Basta. Pode ser uns dois grandes aí, porque vai render bolachinha que você não tem noção. Então vamos lá enrolar. Vou pegar uma colherzinha aí. Pode ser o tamanhozinho que você quiser, né? Agora eu, se for pra vender, é melhor pesar cada bolachinha, né? Ó, você faz uma bolinha, dá uma achatadinha. E depois, pode ser com garfo também. Vou fazer com essa colherzinha, ó. Faz uns três risquinhos, quatro, pra ela ficar bem bonitinha assim, ó. Vou fazer mais um. Não precisa de untar a assadeira, porque esse biscoitinho, ele já é um biscoito amanteigado. Então, já vai bastante manteiga aqui, margarina, e não precisa. Vou fazer mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Vou enrolar um pouco aqui e já volto pra gente fazer as marquinhas com a colherzinha. Então, pessoal, ó, já fiz as bolinhas aqui. Aí você vai fazer o seguinte, deixa uma distância de dois centímetros de um ano de cada. Aí você dá uma achatadinha com as mãos, ó. Então, é esborrachadinha. E vem com a colher, fazendo aquele risquinho, ó. Vamos tentar fazer aqui com garfo. Com garfo também dá muito certo. Olha, com garfo. Eu prefiro com a colherzinha. Olha essa. Aí dá pra você fazer o tamanho que você quiser. Eu fiz esse tamanho aqui. Depois vou pesar pra ver quantas gramas tem em cada bolinha. Agora é só levar ao forno a 180 graus. Se o forno for fornar gás, põe no médio. Porque se for no alto, perigoso queimar embaixo. Aí fica estranho, fica ruim. Vou fazer as marquinhas nelas e já volto. Então, pessoal, ficou durante 15 minutos no forno. Essa assadeira aqui, essa primeira assadeira. Ainda tem mais uma lá, assando. E sobrou mais esse restinho aqui, ó. Uma pequenininha. Deu duas assadeiras grandes. Depois eu vou contar. Mas eu... Mais ou menos umas 100 bolachinhas tem aqui. Nesse tamanzinho. Eu pesei. Tem 10 gramas cada uma. 12. Agora vamos provar... Ah, como é que fica no fundinho, ó. Olha só. Olha o risquinho que a gente fez. Com a colherzinha. Não sei se tá dando pra ver. Agora deixa eu achar uma aqui com garfinho. A do garfo acho que eu nem... Aqui. Nem sei onde tá a do garfo, mas a do garfo acho que é essa. Agora vamos provar essa delícia. Com um cafezinho, hein, gente? Hum... Uma delícia, ó. Hum... Faz aí e me conta. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. E compartilha com os amigos essa receita. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.